Eu não estava pretendendo almoçar, Edmundo. Joaquim, o que está acontecendo com você, meu amigo? Nada. Eu estou um pouco cansado, só isso. E a nossa pequetita, como é que vai? Faz dias que eu não sei dela. Bem, então está explicada essa sua tristeza. Não fale bobagem, Edmundo. E depois eu não estou triste. Joaquim, quando é que você vai ter coragem de se declarar a ela, hein? Eu não vou me declarar a pequetita, Edmundo. Isso é fora de questão. Bom, então você está conformado mesmo em perdê-la para aquele tal banqueiro? Ou você não sabe que ele anda atrás dela? Quem disse isso? Ela? Ela mesma? A pequetita teve outro dia lá no meu consultório. Ela foi passar uma consulta e... Depois nós ficamos conversando longamente. Sobre o quê? Sobre você, meu amigo. Sobre você. Você quer saber de uma coisa? Não, eu não vou dizer, não. Não devo dizer, não. Você acha que eu devo dizer? Bom, eu não vou dizer. Não vou dizer. Esse povo que é a justiça existe também para os fracos e desprotegidos. Isso! Está certo. E outro brinde ao Primo Boanerges. Opa! Opa! Grande líder político dessa região. Primo! Amante da justiça e da verdade. Verdade. E com todo o seu prestígio, fez com que essa pendência fosse resolvida logo. Opa! Com o privado? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Saúde. Vem, mano. Saúde. Olha os detalhes ali. Está bom? Olha, seu filhinho. Está bom tempo. Faça, amor. Quatro minutos. Senta, senta, senta ali. Você tem uma coisa aqui, né? Dá licença, coronel? Ô, seu Sergão. Entra aí, senhor. Dá licença. E a escritura, homem? Onde é que está atrás da escritura? Está aqui, colega. Será que um amigo me permite entrar? O que é que o Sergão aqui é, Josquinha? Coronel, eu fiz questão de vir pessoalmente entregar essa escritura daquele pedaço de chão para o seu Felício. Aliás, aquelas terras eram minhas. Sua nada! Não, não, não. Não vamos discutir. Não, não. Não vamos discutir. Mesmo porque o juiz já deu o ganho de causa para o seu Felício, né? É. Eu vim aqui apenas. Eu fiz questão de vir aqui apenas para... Parabenizá-lo e entregar a escritura. E eu sei que o que é. Trata de dar uma mão a seu mãe. O velho está casado e não vai poder tocar aquele sítio sozinho. Precisa de um braço forte do lado dele. Não é mesmo? Bom, se eu sei, já deu os parabéns a eles. Não, eu gostaria muito de me juntar aos amigos para comemorar. Mas, infelizmente, eu tenho compromisso na cidade, né? Compromisso político eu não posso adiar, né? Deus seja louvado, seu Vigário. Amém. Seu Chechão me acompanha? Sim, claro, Coronel. E até vai ver, minha gente. A vontade que eu tenho de... Mas que... Que coisa, gente. Alguém entendeu alguma coisa? Se ele não enlouqueceu, perdeu a vergonha de vez, Coronel. Ah, é o que eu estou achando, seu Vigário. É o que eu estou achando. Olha, compadre. Ô, Coronel Justino, não é homem de perder e sair comemorando. Pra mim tem alguma coisa atrás dessa história aí, viu? Como de fato é mesmo. O homem deve de estar armando alguma. Gente, eu acho que nós também é dormindo no ponto. Eu também acho, primo. Olha, ô, compadre. A gente não está querendo falar nada não, mas é que... O homem está sendo muito falado aí na Vila da Mata, não é não? É, e falando bem ainda. Até na Câmara, tem gente elogiando o infeliz. Elogiando ele? É, elogiando as ideias dele e do filho dele. Estão dizendo aí que foi ele que mandou a filha dele dar aula lá para os adultos. Que ele autorizou o Zaqueu lá da venda a vender fiado pra quem aparecer lá sem vale e sem dinheiro. Mas isso é verdade, Coronel? É, é verdade. O que foi que ele disse, primo? O filho dele, o tal de Neko, anda cobrando algumas melhorias aqui pra cidade. Coisas que o prefeito ficou de fazer e não fez. O que acha, o que acha? Onde será que ele está querendo chegar? O poder, compadre. Onde? Onde?